Não acabou, espalharam por aí Que já terminou e que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história afindou, se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois Eu tô montando um contexto porque eu quero empatizar Eu já lhe abriu, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu já cheguei no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o final de cada dia eu vou E as evidências Mas Deus está dizendo ainda existe Ainda tem vida aí O tempo não limita o que eu vou fazer Ainda tem vida aí, vai voltar a ver Existe vida aí Só quem acredita dá um brato de glória Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Achou que terminou Eu vou deixar pensar que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero empatizar Eu já lhe abriu, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou chegar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o final Quer ser que nem se agitam quer pra desistir Mas Deus está dizendo ainda existe Ainda tem vida aí Porque Eu me dará Ainda tem vida aí, vai voltar Ainda tem vida, não acabou Ainda tem vida, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem Ainda tem Eu vou chegar Oh caralho Eu vou ressuscitar E te adorar Eu te sustentar E te perder Eu vou perder Eu posso não ver Eu vou ganhar Mas vou dizer És invencível Inigualável Hoje pra ser Teu é o rei Teu é o rei Tu é a glória Acima de tudo Oh Deus Declare as És invencível E me paga Hoje pra ser Teu é o rei Tu é o rei Tu é a glória Acima de tudo Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Suba em meu lugar Me faz entender Que a fechada é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo Só quem vai subir Eu vou subir Que muitos E vou ficar lá Até te encontrar E vou fazer E vou ficar lá Até te encontrar Aplauda no nome do Senhor